Música Acerte o seu aí, que eu arredondo o meu aqui Que está falando Aaaaaaah Bom amigos do Pelagranete, estou um pouco resfriadinho pra mais um programa, meus amigos Olha só Peguei sereno, alto é burba Olha, está do dó então, né Fui brincar com um casal de bexiga d'água Bexiga d'água Aí a gente foi se jogando bexiga d'água, era 11 horas da noite, a gente ficou nos dois resfriadinhos espirrando e atchim Pra entupir esse nariz, olha, hein Cala a boca, meu ogro está de volta aqui em casa Pode fechar a chamada aí que eu não quero mais gravar com você Tudo bom, meu? Beleza, meu querido Tudo bom, o tourinho está de volta, né, tourinho? Estou, Galvão Oi O que é tesão? É quando a gente tem vontade de mijar Não, Galvão, é quando a gente vê uma bucetinha O que é isso? Desfaça todo Obrigado, vocês já viram que está de volta, né, Bubinha? Faz tempo que eu não participo, né, Galvão? Faz tempo, eu nem sinto falta, Bubinha Ah, que pena Quero que eu fique mais uns outros programas pra gravar pra ficar pensando Ah, se quiser pode desligar aí, pode mentirar, desligar Exatamente O Vitório voltou? Voltei também, estou resfriado, Galvão, coincidência, cara Caramba, hein? Pois é Você também brigou na guerrinha de bexiga lá, Vitor? Eu estava junto também, o Galvão casal Vocês ficam aí se beijando na boca e passando um pro outro aí, dá nisso, viu? Olha só, viu? Eu só beijo meus amigos Beleza Tá, então tá bom, olha lá, vamos começar esse programa, vamos, Torinho? Vamos E tá bom! Torinho, mais uma semana que não aconteceu O que você está fazendo aí, meu bem? Na, 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 na Na, 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 na Melhor vinheta já, né? Mais uma, cara Mais uma semana onde nada de excelente aconteceu Então a gente vai falar do que, Brigadinho? Acho que a gente pode falar um pouquinho da derrota do Bahia pro Corinthians Olha só, exatamente Vamos falar um pouquinho de Brasileirão Porque, afinal de contas, tá rolando, né? É a semana Semaninha mais chata que chinelo de Gordon, vou te contar Foi a semana Bahia-Papai Noel, né? Ressuscitando... É, não, o Bahia é Papai Noel, né, dando presente para dois times moribundos, né. Primeiro, domingo, foi o Vasco. Os dois melhores times do Brasil, meu irmão. É verdade. E ontem o Corinthians, mas ontem o Bahia jogou nada, né. Domingo ainda teve a desculpa porque o Bahia estava cansado, voltou lá de dar da Colômbia. Você conseguiu assistir o jogo? Não, eu acompanhei pelo Twitter, mas eu só vi o povo dizendo que o Bahia não fazia nada. Nada, nada, nada. Nossa, assim, ó. Pois é, cara, mas ontem rolou... Aí, o Corinthians, quem que fez os gols, Bivadê? Cara, eu vi que o Kleber estreou pelo Corinthians e fez o segundo gol de cabeça. Que Kleber? Gladiador? Não, o Kleber é aquele zagueiro que veio da Ponte Preta. Estreou finalmente no Corinthians, né, cara. Finalmente, né, contratado em, sei lá, em março. É, o Tite tem dessas, né, cara. E eu acho que, tipo, a conversa que rolou nesse tempo aí, ele colocou quase todo mundo para estrear, sabe. Pois é, mas ele tá com moral, né, cara. É. Porque a galera toda, a imprensa toda forçando uma saída dele, porque Brasil é foda, né, cara. É, sim, é. O técnico começa a perder, a galera já, a imprensa já começa a forçar, falar, pode cair, risco de demissão, vai se fuder, cara. Aí foi com o Tite, a galera já, o Emerson mesmo, veio a galera em público falando não. É, e veio só os jogadores para falar, ó, o Tite tá blindado, meio que isso, né. Exatamente. Ele deve ter pensado, olha, seu recalque baixa no meu senhor Alex Ferguson e volta. Eu acho que se ele, eu acho que se ele perdesse outro para o Bahia, ele cairia e fora. Eu não acho que caía não, cara. É. Ele tá tranquilo, cara. Eu acho que ele tá tranquilo. Por isso ele perdeu três seguidas com o São Paulo, porra. É, exatamente. Vamos falar um pouco do São Paulo, então, agora, aproveitar. Ah, e o que, deixa eu te falar, o Guerreiro saiu, né, da Pindaíba, lá, de fazer um gol, né. Pois é, finalmente o Guerreiro saiu, né, cara. É. E o Guerreiro, cara, não sei o que tá acontecendo esse ano, que ele tá realmente abaixo. Estranho. Ele e o Pato, o Pato, apesar que os dois têm o mesmo número de gols da temporada, não que o Pato tem muito gol, né. O Pato é inconstante. É. O Pato tá com aquele problema que o Nego fala que, sabe, que só joga bem contra time que tá mal, cara. E nem isso mais ele tá fazendo ultimamente, mas enfim, é. Eu queria muito, cara, na minha concepção, o Pato, no auge, ele é um jogador que poderia tá num banco da seleção, cara. Pelo menos. E já que ele não tá demonstrando isso, eu queria muito que ele demonstrasse, cara. Vai que foda, faz alguma coisa. Mas enfim, falando do São Paulo, perdeu ontem pro Santos de 3x0 com direito a gol do Léo. Gol do Léo. Gol geriátrico. E foi um golaço gol do Léo, foi uma jogada bonita do Santos. Ele fez o gol sozinho, sem goleiro, mas, porra. E detalhe, né, desde o primeiro tempo lá, o Santos ficou com o jogador a menos, né, cara. Pô, cara, além disso, o Ganso, mano, não sei o que acontece com o Véus, cara. Não consegue mais cobrar uma falta, cara. Não consegue mais bater o escanteio. O que acontece, cara? Fase, né? Nossa, fase de dois anos, cara. Não é de hoje, faz dois anos mesmo, cara. Pô, cara, ele pretesa apendeu totalmente. Bola parada é pro jogador, pelo menos, saber. E era um desgraçado inteligente, mas realmente também... Ah, não, tá muito triste, cara. E hoje o Muricy reuniu o elenco pra conversar, o Juvenal foi falar com o Rogério que eles querem dar um jeito nessa porra. Porque se o Vasco ganhar hoje, é isso, né, contra o Rio? Volta pro Z4, exatamente. É, o São Paulo volta. A gente não vai saber o resultado do Vasco, mas eu vou supor que ele ganhou. Vasco e quem? Inter. E lá no Rio? E no Rio. Ah, então tem muita... Tá ganhado, tá ganhado. Ah, dá. O Inter não tá essa braço o tempo todo também, não, porra. Tá lá em cima, mais por... Mais por da Alessandro que outra coisa. É, o da Alessandro joga muito, isso é verdade. É, cara, ele é o carregador de piano, né? É. Mas quem tá com a bola toda, cara, é o Cruzeiro que abriu 11 pontos, hein, cara? Ah, e nossa, e 4 gols de rebote ontem. No primeiro tempo, é, esfregou o pinto na cara da portuguesa, literalmente, né? Ah, 4 gols de rebote, vai ser sorte de campeão demais, cara. Eu acho que já era mesmo, né? Não, já era, pode entregar taça, não tem mais. Se o Cruzeiro perder esse campeonato, meu irmão, cara... Vai ser mais feio que o Paulo Pino 29. Pior se o Botafogo ganhar, né, cara? Eu não sei. Não, vai ser o maior cavalo paraguai da história, né? Mas se o Cruzeiro perder, vai ser pro Grêmio, cara. Porque tá voando. Eu tô torcendo pro Grêmio, velho. Eu não, acho que vai torcer... Eu não tô torcendo, na verdade, torço pro Vasco não cair, mas... Cara, me recuso terminantemente a torcer pro Grêmio. É, porque é feguês do Pigueirense. Não, não, é pra qualquer equipe gaúcha, ponto. Ah, tá. Não, eu sempre sou a favor de times tricolores, velho. Então, o Grêmio é tricolor, tá em segundo, então... Eu tô a favor do Grêmio. Ah, deixa as Marias ganhar, pô. Mas ainda tem chance, ainda tem chance pro Bahia. As Marias. Pois é, o que a gente pode falar aqui também, além disso, no Brasileirão, tá rolando uma ziquinha com o Atlético Mineiro, hein, cara? Tá. Parece que o Gaúcho machucou, ainda não sabe se ele vai jogar o Mundial. Saca de libertadores total, né? Pois é, o Richardson machucou, com certeza não vai jogar o Mundial. Machucou o quê? Ele quebrou a unha? Quebrou o cu. Eu acho que, mano, quanto menos jogador tiver, menos a vergonha vai ser, cara. Melhor a vergonha vai ser. É verdade, cara. Vai ser uma vergonha de qualquer jeito, cara. É o Bayern Celona. Sinistro, né, cara? Isso vai ser um galo com chucrute no final do ano que vai ser bonito. Pois é. Bom, alguém tem mais alguma coisa, alguma anotação pra lá do Brasileirão, hein? Não. Teve o estupro lá dos jogadores do Vitória, né? Ah, é? Pois é, Tô. Escolou, escolou isso aí. Cara, eu não sei, velho. Eu não gosto nem de brincar com essas coisas, que estupro é uma coisa séria e tudo, né? Parece que, ó, a história que eu fiquei sabendo, uma mulher acusou os jogadores do Vitória, ela tava no hotel deles, acusou que alguns jogadores tenham estuprado ela. E a mulher parece que era prostituta, né, velho? Porque eu tava vendo a matéria, uma suposta amiga dela disse que conhece os jogadores, e eles não fizeram isso, ou seja, tal, ou era Maria Chuteira. Isso que me dica, né? É, ou era prostituta. Eu vou dizer uma coisa, eu não dou o braço a torcer pra dizer nem que é verdade, nem que é mentira, por dois motivos. Primeiro, tá cheio de gente querendo se aproveitar dos outros por aí. É, isso é. Mas, ao mesmo tempo, tem muito filho da puta por aí. Então... É, e não dá pra deixar os caras de anjo, né? É, claro. Mas nem de vagabundo também, né? Porque, claro, assim como tem muito jogador filha da puta nos times de maior visibilidade, queira ou não queira, também tem um monte de gente que não tem nada a ver com a história, né? Com certeza. A única coisa, assim, que eu acho muito estranha nessa história toda, velho, é que... Pô, jogador do Vitória não gosta de mulher não, mano. É, pois é. Mas, cara, é uma coisa triste, querendo ou não, é sem brincadeira nem nada. Chato, né, cara? É chato e tudo, é uma coisa séria e vamos ver o que é que vai dar nisso aí, né? É, vamos torcer pra que não tenha sido nada e que... Assim, óbvio, né? A gente torce pra que não tenha sido nada, mas caso tenha sido, que os responsáveis sejam... Sejam punidos. Agora, também, se não for nada, também tem que pegar a pessoa que acusou, né? Porque falso testemunho é um crime grave. Claro, mas é só mais um. Lembra da mulher que... O André Surac, lá, que tava na fazenda, que falou que deu pro Cristiano Ronaldo, cara? O que o Cristiano Ronaldo vai fazer com a brasileira que nem é famosa nem nada, cara? Não é nem por ser brasileira, porque ela é uma pessoa escrota, só isso. Ele pode comer o que ele quiser na Espanha, cara, ele vai vir até aqui pra... E se ele for homem mesmo, né? Tem aquele detalhe, né? Olha, não fala assim do Cris Cris. É verdade. Ah, o Chiquinho e o Scarpa tem dois filhos, ponto. É verdade. Vamos lá, o Chiquinho e o Scarpa tem dois filhos. Olha só, bigode, mais uma vez que saudade, hein, cara? Saudade, né, cara, dessa vinheta gostosa. Ninguém faz o nananá tão bem, cara, sério. Eu vou fazer aqui. Fato bizarro da semana. Cara, eu termino sempre essa vinheta com a minha batida no prato aqui na minha bateria aérea. Nossa, é drum, né, cara? É, porra, vamos lá. Fato bizarro da semana, ele é bem bacana, viu, bigode? Nossa, eu quero ver isso. Isso. Tem a ver com Alexandre Veloso. Olha só, é o Xambri? É, o Xambri tá namorando, olha aí, ó. Fato bizarro é animador mantém triângulo amoroso com bonecas ultra-realistas. Na verdade, não é animador, não, é sacanagem. É o americano que mantém o triângulo amoroso com bonecas ultra-realistas. Olha as fotos aí das bonecas. Bom é o nome, né? Sidor e Coroneco. Pois é. O David Cat é casado há 13 anos com o Sidor e Coroneco e namora a Helena. Helena Vostricova. Oh, beleza. Uma russa, por favor. Por favor. Que ele afirma... Companheira russa. Amante russa. E ele fala que o relacionamento é 70% sexo e 30% companhia. Olha a cara do indivíduo, por favor. Olha a lata do amigo, velho. Ah, não, cara. Ele que lembra aquele mego emo que tinha no Orkut, lembra? Lembro, cara. Ah, é o Evandrin, né? Isso, Evandrin, cara. Vê se não parece Evandrin, cara. Cara, que vontade de dar um tapa nesse filho da puta. Um é um três, né? Um na terra. Não, é... Que vontade de quebrar esse filho da puta com essa boneca. Sabe? Pegar a boneca assim, tipo o Hulk em Vingadores. Pois é. E deslocar o, sei lá, o maior plato desse filho da puta. Ô, Turi, sabe que vontade que eu tenho, cara? De quê? Eu tô assistindo muito Star Trek, cara. Eu acho que eu tenho vontade de pegar uma navinha e ir embora do Brasil. Do... Da terra. Imbora. Vem por aí, vem por aí. Você tá colando, você tá colando? O cara pegando o jetpack e indo embora. Exatamente, cara. Não tem nada a ver aqui, né? Eu não quero viver nesse planeta anymore. Cara, eu sempre acho que um cara que pega uma boneca dessa... E essas bonecas são super reais, né? Realísticas, vamos dizer assim, né? Eu acho que esse cara, sempre que faz uma coisa dessa, eu acho que compra umas bonecas dessas pra, sei lá, pra fazer o que não pode fazer com uma mulher, sabe? Tipo... Dá uns tapas na cara. Dá uns tapas na cara, esfregar o pinto no olho, sei lá. Nossa posta na boca dela. Pois é. Olha aí, ó. Foi amor à primeira vista, ele contou. Amor à primeira vista. Falou que eles compartilham de uma conexão emocional muito forte. Faz certo, dá certo ele, né? Ele deve botar um plug de tomada no dedo dela pra fazer fio terra, né? Olha a desculpa do cara. Minhas experiências com mulheres orgânicas... Mulheres orgânicas. Gostei do termo. Ou nunca duraram ou terminaram mal. Blade Runner, alguém? É, pois é. Eu posso falar que pessoas de cair de osso mudam seus gostos, personalidades e preferências do dia pra noite. E ele falando das vantagens da mulher de plástico dele, ele fala que ainda uma usuária na página da Cidora e do Facebook fala que eles são um lindo casal. Olha aí. Ai, cara, que triste. Ainda bem que não... Ó, ainda bem que essa criatura não vai reproduzir. Ah! É, isso é bom, mas é uma coisa boa mesmo. Podia dar isso, né? Para as pessoas estranhas, né, velho? Não ia ter mais ninguém na podósfera reproduzindo, então. Tipo, bolsa boneca inflável, né, velho? Ah, lá, é a mesma coisa. Eu acho que quem acha justa castrar cachorro, por que não castra uns caras desses, cara? Não precisa. Esse aí vai se acabar sozinho. O Darwin já tomou conta. Pois é. A vida já cuidou dele, né? Isso. Ele é um natural trabalhando lindamente. As duas esposas do americano também possuem uma vida online completa. Com perfis do Facebook e Twitter para cada uma delas. Meu Deus. Frequentemente alimentado com novidades e até mesmo fotos para postar no modelito do dia. Ai, meu Deus. O detalhe da roupa ou mesmo o colar que estão usando. Aí tá assim, aspas. O colar de caixão é um presente. Um medalhão. Não reparem no meu vestido. Está péssimo. Alertou o boneca Russelena. Em seu perfil no Twitter e tem link. Por favor, cara. Eu tô vendo já. Eu tô vendo já. Nessas horas eu penso, esse cara deve se encaixar no mesmo perfil de perua rica que pinta o pelo do cachorro de rosa e bota a roupinha, né? Com certeza. Só que ainda o cachorro pode reclamar. Com certeza esse cara deve trabalhar com internet, cara. Mas certeza. Não é possível ele sair de casa, cara. Não tem tempo pra trabalhar. Ele tá um tempo atualizando o Twitter e o Facebook do boneca, cara. Ele deve ser pago pra isso, cara. Não tem, não existe explicação. Meu Deus do céu. Pauzível, pelo menos, né? Pois é. Cara, chateia aí. Eu pensei que você ia botar o Fado Bizarro da semana, os alunos lá do Professor Traparia. Eu quase botei, mas eu achei essa, Antônio. Você sabe que eu vou fazer aquilo, velho. Eu vou fazer aquilo. E aqui em Fortaleza, onde só tem Fortaleza e Ceará, eu vou chegar. Eu vou chegar, ó. Amanhã a prova é com consulta. Quem vier com o caminho é do Bahia. Cara. E pior que você vai chamar o Carlos Eduardo também, né? É, pois é. Muito bom. Olá, meu amigo Bigode, que está de volta. Vamos agora para aquele bloco maravilhoso, Biga? Bloco rapidinho? Bloco rapidinho. Pegou surpreso o Bigode agora. Primeira rapidinha, Biga. O jornal diz que o Diego Costa escolheu jogar pela Espanha, mas ainda não pode ser convocado. Otário babaca. Eu já tinha sido convocado pela seleção? Mas não no jogo oficial, foi amistoso. Ah, quando é amistoso, não conta, é isso? Não conta, é, exatamente. E agora ele quer jogar pela Espanha? Isso, e ele não pode ser convocado ainda, mas a Espanha provavelmente vai convocar, cara. Porque entre ele e o Fernando Torres. É, pô. É que a Espanha é exatamente o que falta para a Espanha. Centroavante. É, mas o soldado não estava jogando bem, cara? Tá, mas um banco é bom, né? Bom, eu acho ele babaca total, cara. Se é por falta de adeus. Apesar que, sinceramente, não faz falta. Não, faz falta não faz. Ele acabou de ser convocado pelo Brasil, a gente falou disso no ano passado. Na minha cabeça, é um sonho para o jogador jogar pelo Brasil. Se para ele não é... Quer jogar pela Espanha, quem tiver, vai lá, cara. Vai lá, exatamente, cara. Segunda rapidinha, essa o bigode vai gostar, cara. Desculpa aí, Bilitorinho, eu estou adressando demais o bigode, né? De boa. É uma foda-se também. O segundo rapidinho... Estou conversando no Facebook com minha namorada. Ah, isso é que saudade da minha namorada. Coraçãozinho. Eu tentei imitar o Dudu agora, né? Foi mesmo, foi igualzinho, cara. Padecer a imitação do Dudu de alborguete. Olha só. Não, eu achei que foi igual mesmo. Do jeito, foi igual. Segunda rapidinha. Sauber admite trazer Rubinho Barrichello de volta à Fórmula 1 2014. Gostei, gostei. Gostei. Eu acho que é o seguinte, o Rubinho, ele... A primeira é que a Sauber não é equipe de ponta, né? Mas por aí. E o que ela precisa? É construtor, né? Ou seja, pontuar. Cara, não tem ninguém melhor que o Rubinho pra isso, cara. Cara, e além do mais, a Globo precisa de um brasileiro lá, né, velho? Porque ano que vem, sem o Massa, não vai ter brasileiro na Fórmula 1. Não, mas eu acho que o Massa consegue ainda uma equipe de ponta. Por exemplo, a Lotus, por exemplo, que já é melhor que a Sauber, sabe? E a chance é grande. Pode rolar até a McLaren, então, falando. Se fosse de ponta, eles traziam o Titi Chompa. É, ou o Marcelo D2. Mas o... Pô, pra Sauber, se o Rubinho tiver ainda interessado, né, em correr pela Fórmula 1, que eu acredito que sim, cara, eu acho que vale a pena. E a Sauber não é uma equipe pequena, né? É a equipe de correr ali no meio do pelotão. Eu não confio no Rubinho nem pra dirigir táxi, cara. Ah, cara, como piloto pra ganhar, pra pontuar, pra fazer essas coisas... Agora, segundo piloto, ele sempre fez um... Terceira rapidinha. Conca acerta retorno ao Fluminense por três temporadas. Olha só. Que é só da China. Eu vi agora de tarde isso. Você já tá milionário, né, cara? Pois é, eu ficaria fácil um ano no Qatar e eu ia voltar com jogos de prostitutas. E drogas na bagagem ainda. E você tava na China, né? Tava na China, isso aí. Ele tinha o maior salário da China lá... Antes de droga e baixo chegar. É, pois é. Mas aí, ó, o Rodrigo Caetano ainda não confirmou, mas os jornalistas tão tudo dizendo que é verdade. Então, é verdade. É verdade. Igual o Neto quando confirmou o Cidler foi no Corinthians. Confirmou? Nossa senhora que foda. Por que ele não confirmou no Corinthians? Ele chegou a falar até que o Zidane, cara. Zidane no Corinthians, cara. Quarta rapidinha. Dana White disse que é possível haver Anderson Silva e o Eidman 3 caso ele vença a revanche, hein? E nem a tença, hein? Melhor de três, será? Ah, pode ser. Eu não queria que rolasse uma segunda revanche, mas enfim. Mano, mas... Força só de barra pra ganhar dinheiro, né, cara? A luta em dezembro. Em dezembro? É. Eu acho que o cara vai levar uma surra. Eu também acho. De o quê? O Anderson Silva ou o... Não, o Eidman, sei lá, o nome desse americano canhão aí. Que tirou a invencibilidade do UFC do Anderson Silva, né? Acredita pra ele deu a luta. Eu gostava mesmo era de boxe, cara. Eu gosto de boxe, isso é um fato. É muito Maguila, né? Aliás, dia 5, tem luta do Vladimir, que é o campeão mundial de peso pesado. Não, a ESPN. Ô, Bigode, vocês gostam todo de boxe aqui? O meu chuveiro tá sem... Eles quiseram instalar o doido. Vai tomar no seu culo, rapaz. Eu acho que o UFC só serve mesmo pra juntar a galera pra ficar tomando um e vendo as merdas lá. Porque eu acho muito sem graça, velho. É, muito sem graça mesmo. Pelo menos, o UFC é algo dinâmico. São 15 minutinhos e acabou a luta, tá ligado? Isso é bom, cara. Isso é isso. Porque isso obriga os caras a serem agressivos, né? Cara, é que eu vi a última luta agora do Money, cara. Do Mayrider. Mano, não dá nem pra brincar, cara. É isso que eu tô te falando. As lutas boas mesmo de boxe são as top, né, cara? É foda. Porque tem muita luta fraquinha. O UFC, ele te força, por ter pouco tempo, a fazer alguma coisa. Tanto que tem, sei lá, 15 lutas no mesmo dia. Oi, desculpa, cara. Gênio que é gênio tá no boxe, cara. Ah, não. Não é assim, não, cara. É assim, é assim, cara. Desculpa, mas é assim. Mas, você falou, Bigode, para. Você tá falando de uma rede marcial só. Não tô, não, cara. Claro que tá. Cara, o cara, se quisesse ganhar dinheiro, tava no boxe, Victor. Ele não tava lá, cara. Ele não é que quisesse ganhar dinheiro, cara. É assim. Não importa o cara do Pina. Tem cara do boxe que tá lá no UFC porque não dá conta no boxe, Victor. Mas, Bigode, se o cara do boxe pegasse um cara de jiu-jitsu no UFC, ele perdia, cara. Não, mas não tô falando disso. Eu não tô falando que o que eu tô falando pra você é que tem cara que não deu conta no boxe e tá lá. Tá falando de jiu-jitsu, Victor. Isso aí é relativo, Victor. Porque um cara do boxe pode segurar muito. Isso é gênio. Um cara do boxe pode segurar muito pra não deixar ele entrar na gó. Não, ele tá usando o UFC como plataforma pra ir pro boxe, cara. Ele já falou isso. É, pô. Ele já falou isso em entrevista. Quem foi esse? Quem foi esse? Ele tá usando o UFC pra ir pro boxe, cara. Quem, cara? O cigano. Ah, tá. O cigano é puro boxe dentro do UFC, cara. Ele usa boxe pra ganhar a luta, cara. Ele é na faixa preta de jiu-jitsu com o minopauro, cara. E o filho da puta é um armário. Mas o treinador dele, eu já vi ele pessoalmente também, o treinador dele, o oficial, o mesmo treinador do popó, de boxe, cara. Mas isso eu tô ligado, cara. Só que o forte do cigano sempre foi boxe, cara. O treinador dele falou oficial que o cigano tá no UFC e ele ainda vai pro boxe, cara. Mas tu acha que ele ia conseguir fazer um card ainda? Qual é a qualidade que ele tem? Tem, cara. Opa, e ele seria, eu acho que ele seria mais útil no boxe do que no... Não, eu também concordo, porque ele, o jiu-jitsu dele, eu não acho que lá são coisas não. Não, o cara ganha todas as lutas dele no boxe. Pera lá, você tá falando dele lutando contra o Velasquez ou contra os moços, cara. O comentarista lá do oficial do UFC, alguém lembra o nome? Joe Rogan. Eu acho que é o cara que vai lá depois... O gringo. É, né, é. Isso, o gringo, é. Ele, ele fala, ele considera o cigano longe do melhor boxeador do UFC. É, não é mais o Rogan, é o estranho, né? É, agora pode ser, mas ele considerava o cigano, pelo menos, o melhor boxeador longe do UFC. Longe. E... Mas tá na cara, né? O treinador principal do cigano é um treinador de boxe, cara. Mas é, nem só o treinador, o estilo dele é totalmente de boxe, cara. Sim, sim, sim. Ah, eu vou te falar real, cara. Eu prefiro muito ver luta em pé do que aquela agarração no chão. Ah, eu também, cara. Mas tem hora que você vê uns caras que são monstros no chão e é muito da hora de ver, cara. Claro, não. É legal ver uma submissão bem feita, não dá pra ver o negócio que... Vê a luta do... Vê o Minotauro contra o Bob Sap, e você vê uma aula de jiu-jitsu, mano, na tua frente, cara. Sim. Quinta rapidinha. Bom Senso Futebol Clube encaminha o ofício a CBF e cobra uma reunião, hein? Cara, perfeito, né? Vocês sabem o que é o Bom Senso Futebol Clube, né, Viva? É o negócio do São Paulo, né? Bom Senso Futebol Clube é aquele grupo de jogadores que tá contra o calendário. Ah, tá, tá, tá. Calendário Europeu e tal? Não, não do calendário europeu. Eles querem... É, a ideia é calendário europeu mesmo. A ideia é isso. Mas olha só, olha quem participou da reunião. Rogério Cênio, Jadson e Fabrício, de São Paulo. Paulo André, do Corinthians. Marcos e o Dida, do Grêmio. Alex, Lincoln e David, do Curitiba. O Alex, que é o líder do movimento. O D'Alessandro, o Rafael Moura, o Gabriel Juan e o Alex, do Internacional. Tipo, ó, olha o tanto jogador de seleção que tá aí até agora que eu falei, cara. O Gilberto Silva, do Atlético Mineiro. O Bruno, do Palmeiras. O Correia, da Portuguesa. E o Edu Draceno, do Santos. Além do que... O Cicadasar tá lá, cara. Isso, exatamente. Pô, olha aqui, ó. Eu vou listar. Um, dois, três, quatro, cinco... Pelo menos sete jogadores são nível internacional, cara. Nível de seleção, entendeu? Porra, cara. Esses caras têm que ser ouvidos, cara. Tem, tem. Os caras estão querendo reivindicar melhor nas férias. Porque você lembra... Você viu que data que ia começar a Copenagem Estadual? 12 de janeiro. Os caras iam ter duas semanas de férias, cara. Três semanas. Ah, e que delícia jogar no verão aqui, não? Ah, não. Pois é. Além disso. Mas isso eles vão estar até acostumados, cara. O negócio é mais você... Pô, você não vai ter férias. Você joga o ano inteiro, treina o ano inteiro, cara. É, e tem pré-temporadas, caralho, ainda. É, pois é, cara. Tem aquele negócio também do... Da Copa São Paulo, né? Que tem vários times aí ameaçando... Ameaçando o boicote a São Paulo de novo, né? É. Mano, na boa, cara. Não é verdade? O Lucas é o exemplo. O Bigode. Há quanto tempo a gente ouve isso, cara? É muito tempo, cara. Mas agora, tipo, os times resolveram fazer isso. Ah, tá na cara que é verdade. Ah, tem uma hora que explode, velho. Tá na cara que é verdade, cara. Tá na cara. Não tem como não ser, cara. Mas, enfim, já teve muita denúncia contra o São Paulo disso. Tanto que o Corinthians tá no meio... Ah, tu diz aquela plástica de aliciamento aos jogadores? Isso, é isso aí. O Corinthians tá no meio desse bolo e falou assim... Se vai ser assim, se não acontecer nada, o Corinthians vai começar a ir lá na coisa do São Paulo e quero ver o jogador um ir jogar no Corinthians. Exatamente, cara. Sabe? Ainda mais pela estrutura que tá hoje entre Corinthians e São Paulo, a diferença e dinheiro. Que é o mais importante. Pois é. O Bahia já foi precificado pelo São Paulo, na Copa São Paulo. O Bahia perdeu o Bruno César, velho. Pois é, porra. Em 2006, por causa disso, né, velho. É, pois é. Sexta rapidinha. Família de Messi nega que ele tenha pedido mansão do futebol ao arquiteto. Vocês viram a foto da mansão? Mansão do futebol, nem tô sabendo. Saiu uma foto hoje que o Messi teria pedido uma mansão em forma de campo, cara. Nossa, muito louco, hein? Muito louco a casa, cara. Deixa eu ver aqui. Oh, aquilo ali do lado, pra lá é piscina? É piscina. Caralho, velho, irmão. Mano, muito louco, cara. Só que eu só queria aquela partezinha da frente da mansão ali, que eu tava feliz. Tá tudo louco. Da garagem ali, né? Isso. É, também, eu seria feliz com a garagem, pra falar a verdade. Caralho, eu queria ela tudo, porque essa piscina eu ia criar patinhos. Ia ter uma estátua gigante de Emanjá ali no meio. Se fosse a minha casa, ia ter uma estátua minha segurando o pau lá na piscina, cara. Ia ter um chafariz de pênis, né? Isso. Ao invés da estátua da liberdade, a estátua do vikinho balançando a... Mas a ideia do bigode é muito bom, botar uma piroca pra cima, soltando água pra cima, o chafariz, pra galera sentar nas bolas. É isso. Ia ser bonito, bigode. Iria ficar se movendo, né? Tipo um ventilador, né? Isso, e quando desligasse ia ficar mole. Ia se chamar mansão Goldmember, né? É muito foda essa mansão, velho. É muito louco a casa do Messi. Pena que é mentira, cara. Sétima rapidinha, Champions League. Olha só, falar um pouquinho de Champions, então tem que jogar o quê, né? Se é pra falar de Champions League. Solta a vinheta da Champions League, cara. É a Champions, é a Champions, é a Champions League, é a Champions League. A Champions League. Ainda acho que tinha que botar a Bernarda pra cantar. Cara, eu não aguento o Pepe, cara. Esse último grito, cara. Faço mal mesmo, cara. Ai, caralho. Olha só, ontem, na quarta-feira, o Manchester City não viu a cor da bola em casa, e o Bayern jogou igual o Barcelona de dois anos atrás. E ganhou de primeira mistura, eu achei, viu, Victor? Então, eu achei que era o Bayern de dois anos atrás, que era aquele que chutava pro gol, cara. Porque o ano passado não estava, né? Teve lance de gols, assim, que foi cada um, um pouco de cada, sabe? Um pouco do Bayern do ano passado, um pouco do... É, eu acho que isso é porque os jogadores não conseguem sair, né? Da natureza deles, cara. Sim, sim, sim. Eu ainda tô olhando aqui pra mansão do Messi, imaginando patinhos na minha piscina. Muito melhor do que o Bayern. Enquanto eu teria patinhos na sua, teria boias de piroca na minha piscina. Pra mim ia ser um show de homem pelado, puta que pariu. Eu adoro patinhos, cara. Bota aquele som de fundo e training man, assim, né? Acho ótimo. Mano, cara, sério, coitado do Atlético Mineiro, é só isso que eu sou. Tá realmente, cara, coitado mesmo. Porque tá... Coitadinho de jacaré, velho. Oitava rapidinha. Patinhos, zoeira. Patinhos. Oitava rapidinha. Jornais espanhóis dizem que o Neymar já começou a ganhar o vestiário do Barcelona, hein? Olha só. Olha. Isso é bacana, cara. É, também acho. Porque muito jogador, inclusive o senhor Zlatão Ibrahimovic, que faz aniversário hoje, chegou no Barcelona e se fodeu, cara. Então, estamos dizendo que o Neymar já começou a ganhar o respeito dos companheiros, por ser decisivo, a confiança e tal. E sabe quem é que mais respeita ele ali? Fábregas. É, isso eu tô ligado. Tá na cara que os dois são brother, cara. Tá na cara mesmo. Inclusive o gol do Fábregas na terça-feira, o primeiro cara a pular na cara dele foi o Neymar. Foi, foi. E outra, e não é só a, tipo, isso é legal do vestiário e tal. Exatamente mesmo. Mas você vê o jogo, cara, que vaiaram a porra do Neymar quando ele encostava na bola. Pois é. O pessoal considerando o Neymar o principal jogador depois do Messi, cara. Exatamente, o Messi tava fora, né? É, então, tipo, mas só tava varrendo quando o Neymar pegava na bola. Era muito bizarro, cara. Cara, eu vou te dizer uma coisa. Respeito é outra coisa, né? É, muito bizarro. Eu vou te dizer uma coisa. Eu tô começando a arrepiar com esse moleque, do mesmo jeito que eu arrepiei com o Ronaldinho Gaúcho, cara. E ele tá indo pra cima. Só faltando ele ir pra Europa mesmo, agora é a vez dele estourar, né, velho? Cara, mas eu achava que talvez tenha sido a escolha errada ali pro Márcio e agora eu tô achando que foi a melhor escolha que ele fez, cara. Porque eu achava que ele ia ficar ofuscado pelo Messi e o Messi tá dando todo o espaço do mundo pra ele. Tá, tá mesmo. Isso é muito foda, cara. E sabe o que que é isso? Eu acho que ele sabe o quanto o Neymar joga, sabe? Exatamente. E outra, não é só o quanto ele joga, é o quanto ele pode acrescentar pro time. Isso, exatamente. Tem uma visão de time, né, não dele mesmo. Por incrível que pareça, é um argentino que não bota o ego acima de si. É, não, mas vamos ser honestos, cara. Esse ano o Barça perdeu pro Bayern sem o Messi, né, na Champions League. Pô, o Messi é louco pra chegar um cara que consiga um itapeteca quando ele não puder, cara. Pro Barça não se fuder. Eu tenho certeza disso, cara. Que ele vê o Neymar como esse cara. Se tivesse o Neymar lá contra o Bayern, podia ter um exercício 7x0 o agregado. Carregador de piano, né? Pois é. Muito fera, cara. Tô curtindo. Vai, Ney, Ney! Foi isso aí, cara. Dudu gozando litros, hein? Ai, Ney, Ney! Vamos parar. Eu trocaria o Ney Ney pela minha namorada. Ah, então vou acabar essa foto da pedida. Tô no invitador oficial do Dudu, cara. Eu vou sortear a camisa do Food Fanatics para a minha namorada. Olha o show, velho. Show? Olha o show. O show ali será do do cover, cara. É um Dundle Gang. Nossa! Nossa! Sobe daqui. Sobe daqui, viu? É, sempre tem um Gervasso, né, no programa, né? Pois é. Tô com todo, hein? Bom, mas sabe o que isso quer dizer, ô, filho? Ah? Que é o melhor programa dessa. Puta que pariu, o bigode tocou uma saudade dessa gente. Eu também, cara. Melhor programa da história. Fazia tempo, né, que eu não tocasse a minha tia gostosa. E hoje é realmente o melhor da história. Melhor, né? E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri Vai, 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 vai galera, chegamos para o bolão dessa semana, uau, tudo bom, bigode? E aí, Tessachirinha, como é que você tá? Como é que foi essa semana sem a minha gravação? Eu sou líder ainda, Tessachirinha? Eu sou líder isolado. Tessachirinha? Oi, Tessachirinha. Quer tesão? Ah, tesão? Tesão é quanto, gente? Vió a buxeta, né, Turi? É! Ah, moleque, eu saio... É seu amigo, aquele menino do vídeo? Não, não tem amigo não, bigode. Vamos lá falar, então, o ranking anterior, bigode era líder com 69. O segundo, o vice-líder, o Vitor, com 59. A Bernardo estava em terceira, com 49. O Pep estava em 4, com 48. O Eduardo, em quinto, com 44. O Sandy, em sexto, com 41. O Luiz, em seto, com 32. E o Torinho, em oitavo, com 18. Rumo ao 24, né, Torinho? Rua 24. E pra chegar aos 24, o Torinho, no programa passado, fez zero pontos. Olha só. Botaram dois jogos no Bahia, velho, eu me fugi, velho. Apostou 50 a 0 pro Bahia nos dois jogos. Pois é. E o Vitor, o Sandy e a Bernardo fizeram um ponto cada um. Todo mundo se fudiu na sua passada. Aí, o bigode continua a linha com 69. O Vitor, em segundo, com 60. A Bernardo, em terceira, com 50. O Pep, em quatro, com 48. O Eduardo, em quinto, com 44. O Sandy, em sexto, com 42. O Luiz, em seto, com 32. E o Torinho, em oitavo, com 18 ainda. Vamos, então, para os jogos dessa semana, bigode. Vamos. O primeiro jogo é um jogão. O segundo contra terceiro no lugar. Botafogo e Grêmio, sábado, no Maracanã. Vai, bigode. Porque o Zé não ser campeão logo, o Botafogo vai ganhar esse jogo de 2x1. 2x1. Vai, Torinho. 2x1, Grêmio. Torinho, Bill. 1x1. Vitor, acho que, puta, 2x1, Botafogo. Esse resultado que eu, esse Vitor, não quer deixar a liderança sair, né? Cada set. Pois é. Vai, bigada. Botafogo aceso em campo, 4x0. Piada do Botafogo. Só chamou o Bernardo, só para fazer essa vinheta, né? É certeza. Acharam que ninguém ia zoar o Foguinho Neto. É que eu estava meio apagado. Uau, bigode. Vai ganhar só a meia vinheta. Piada do Botafogo. É que eu estava apagado, né? É, pois é. Segundo jogo Flamengo e Vasco no domingo, numa negra rixa. Vai, Vitor. 64x0, Vasco. Torinho. 1x0, Flamengo. Vai, bigode. Cara, eu vou torcer para o Vasco, porque eu quero que o São Paulo caia, então vai ser 1x0, Vitor. Vai, Bernarda. O Mingão vai passar do chocolate no cu do Vasco e ganhar de 5x0. Tô louco, Bernarda, que desrespeito, hein? Vai tomar no co, Vitor. Tô louco. Tá, tá. Dá de TPM a Bernarda, viu? É, safada, velha. Vai, Pião. Cara, 3x1 para o Vasco, porque eu também quero que o São Paulo se afune. E o terceiro jogo é um jogo bom para o Torinho, hein? Isso. Quarta-feira, o Clássico Baiano. Bahia e Vitória. Na Fonte Nova, às 9 da noite. Vai, Toro. 3x1, Bahia. Vai, bigode. 3x1, Vitória, porque eu coloco o contrário, que eu ganho esse pontinho, né? Ah, te lascar. E o Ney Franco também. Vai, Bernarda. Bora, Bahia, minha porra. 4x0, Nessis Vice. Isso aí, Bernarda. Toca aqui, toca aqui. High-five, Vitouro. É isso aí. Vai, Bill. Cara, 2x1 para o Bahia. Vitor. Acho que vai ser 3x0, Bahia, tranquilo. Olha lá, eu vou ganhar sozinho, isolado. Sou o cruzeiro desse bolão, cara. O Ney Franco está bem mesmo lá no Vitória. Ah, tá, cara. Ah, tá. Como você vê que o problema não era o Ney Franco para o São Paulo. Pois é. Eu acho ele bom técnico. Eu também. Vai, o quarto jogo é cruzeiro em São Paulo, na quarta-feira, em pleno Mineirão. Vai, Bernarda. Cruzeiro vai aproveitar a queda do dólar e vai vencer de 2x0. A piada. Piada do Cruzeiro. Olha que legal. Pior bienta da história. Vai, Bigode. Cara, Cruzeiro vai ganhar esse jogo. 1x0. Vai, Vitor. Eu acredito que vai ser um jogo difícil para o Cruzeiro, porque o São Paulo está se organizando de novo. 6x0 Cruzeiro. Difícil. Torrinho. Em homenagem às três Marias que ficam lá no céu, 3x0 Cruzeiro. Agora é o cravinho. Pois é. Agora eu tenho que votar. Fazer o quê? A piada. Piada do Cruzeiro. Olha que legal. Vai, Bill. Que o Cruzeiro vai passar em cima do São Paulo com o Transatlântico assim. O Transatlântico assim. Em Cruzeiro de férias. Transatlântico. Porra, pegaram o meu deslize. Que merda. Enfim, 3x0 para o Cruzeiro. O rapaz faz letras. Rapaz formado. No léxico, na gramática. O Transatlântico, cara. Vai chover e vácuo. Desculpa. A piada. Piada do Cruzeiro. Olha que legal. Sempre dão um soquinho, cara. Sempre dão um soquinho. Piada do Transatlântico. Olha que legal. Transatlântico, né? Isso. Deu problema na fraca, desculpa. E é isso aí, galera. Terminamos o bolão de hoje. Foi embora para as férias em Salvador, no meu Transatlântico. Abraço. Mr. Bumbastic. Mr. Bumbastic. Tiago, que hora é agora, Ti? É a hora da cartinha. Cartinha, não bonitinha, da batatinha, meus amiguinhos. Bora, bebe a porrinha. Bora, bebe a porrinha. Minha namoratinha. Vamos, então, ler a primeira cartinha aqui de Rafael Silva Santos. E ele manda pelada na NET 82, feliz nada novo. Rafael Santos, siga meu Instagram para ganhar a camisinha da FUTFANATIC. Camisinha? Camisa, exame e fome, cara. Bom, ele fala, fala peladeiros. Eu iria comentar várias coisas sobre essa edição, mas em homenagem ao tema, eu não vou comentar nada, 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 nada. Abraço e continue com um bom trabalho. Muito bom. Muito bacana, cara. Olha, gostei mesmo do seu e-mail. Obrigado, Rafael Silva Santos. Agora, a segunda cartinha é de Jorge Teodoro Eduardo Brock. Que nome bonito, hein? É verdade, tem o nome do Pokémon aí. É, do Brock. Líder do ginásio de pedra. Ou de preda, como diria o Bill Ombro. Isso, ele deve ter um fricrachu também, né? Vamos lá. Sem muito o que comentar. Ele começa a cartinha dele falando do podcast de 82 e outros. Sem muito o que comentar essa semana, aí vai meu comentário. Boa noite, povo peladeiro, tudo tranquilo? Quem vos fala de Massachusetts do Sul, da capital mais europeia do Brasil, Curitiba? Que de tão boa começa com o cu. Jorge Teodoro Eduardo Brock. Estou fazendo uma maratona do podcast dos senhores e estou rindo pra caralho. Devo dizer que vocês evoluíram muito e a adesão da Bernarda deu uma levantada no programa. E ele diz que está mencionando o Minuto do Vôlei. Minuto do Vôlei com Tiago Filela. Manjo muito, né, cara? Bernardinho. Maurício. Maurício. Grande levantador da seleção. Ele fala, vocês transmitiram momentos únicos na história da humanidade. Corinthians, campeão da Libertadores e do Mundial. Galó, campeão da Libertadores. Mas, pelo jeito, não vão completar o ciclo de milagres com o Botafogo do menino Sidorff incendiando o Brasileirão e levando a taça. Foi a piadinha pra ele. E ainda estou na esperança do Bahia campeão mundial ano que vem. Olha aí. E ele fala que a gente não vai ver o Botafogo campeão porque o Cruzeiro está liderando essa competição e eu tive que ter mais chance real de ser campeão. A piada, piada do Cruzeiro, olha que legal. Demorei três segundos pra pegar essa piada. Boa, tá bem, cara. Tá faltando a piada do Grêmio, né, velho? Porque os dois times que tem piada estão lá em cima. Verdade. Olha, demais gostaria de parabenizar o Príncipe das Interwebs de Dani, ao Pepe de Atirei a Vela, Bigode e suas cartinhas, ao Xande, seu ódio São Parlinho, Torinho e o Bora Banha, minha porra, Luiz Gervásio e seus comentários pertinentes sobre futebol. Até mais, galera. Um abraço. Ele esqueceu o Du, cara. Tá certo, cara. É porque eu estou com minha namorada, cara. Estou com saudades da minha namorada. PS1. Quando acabar a maratona eu vou escrever de novo outra cartinha. PS2. Conta na história da humanidade, eu imaginaria que nosso grande lutador Maguila era também um cantor. Puta que pariu, falou. Isso é algum pelada lá atrás que eu coloquei a música do Maguila, Vida de Campeão, vocês lembram? Nossa, também. Sim, cara, aquela música dele era massa, velho. É bom, né? Eu dancei muito nos bailinhos aqui. Nos bailinhos aqui de casa. As festinhas americanas? Exatamente. Que bacana. Muito obrigado, Jorge, Teodoro e Eduardo Broca. Esperamos sua nova cartinha quando você terminar a Mara. Bom, terceira cartinha de Pedro Ivo Fernandes Reis. Ele manda cartinha bonitinha, batatinha quentinha, amarelinha. Vamos falar da aguinha. Ele fala, salve, meu nome é Pedro Ivo, eu sou de São José dos Campos e estou aqui para parabenizar pelo programa Comédia pra caralho. E o melhor, ainda só escuto no trabalho, melhor em partes, fico rindo feito um retardado o tempo todo com o fone e a galera aqui fica puta, enfim. É bom básico, né? É, pois é. Pelo menos não dá uma de funkeira e usa o fone, né? Cara, mas você sabe que às vezes eu ouço Pelada ou qualquer podcast que eu ouço, eu estou no trabalho. E aí sabe aquele sorriso babaca que você fica na cara? É, é, é. É muito difícil. É pior no ônibus, Vitor, esse sorriso, cara. Ah, mas no busão... Pode acreditar. No ônibus já vi gente olhando pra mim pensando que eu era o maníaco ou alguma coisa assim. Desse jeito mesmo. Tem dia que eu realmente não aguento e começo a rir alto, cara. Tem algumas piadas que não dá, cara. O dia que eu ouvi a cartinha da Bernarda pro Xande a primeira vez, eu passei muito fofo, cara. É, eu tava uma vez voltando, acho que da rádia. Eu tava voltando de lá e aí tava ouvindo aquele que foi o dia dos namorados lá, do cara se declarando pro Gervasso. Ah, é. Cara, eu baixei, eu baixei, botei a mão no joelho, velho. Comecei a rir. Vamos olhar pra mim pra você que tava. Ai, cara. Ele fala aqui, quer falar um pouco sobre a Águia do Vale, o São José Esporte Clube, que por si só é mais vitorioso que o Vasco e conquistou a Libertadores antes mesmo do Corinthians. Ganharam em 2011 com o time do século feminino. É, certo. Levado por Formiga e companhia, que na verdade é meio que um desabafo, porque estamos em uma cidade grande e nosso tipo de futebol masculino não recebe incentivo. A começar pela história, o São José chegou à elite no futebol paulista e jogamos a final com o Tricolor. Depois disso, há cerca de mais 20 anos, nunca mais fomos um time competitivo. Eu tenho uma camisa, na verdade não tenho mais, mas eu tinha uma camisa do São José, porque eu tenho parente lá e eu tinha uma camisa. É mó bonita, porque é tipo a do Cruzeiro, é. É bonita, cara. Eu queria uma camisa do Osasco. Ela pede pro Doug Lira desenhar uma camisa pra você. Uma mascote do time do Osasco, que eu quero uma caravana? Não, é... Eu me lembro que o mascote do Osasco era bonitinho, era um bonequinho, velho. Deve ser um assaltante, cara. Ou é o assaltante ou é o guia da caravana. Por favor, deve ser um assaltante segurando o cachorro quente. Você tá, cara. Um assaltante. Posso explicar por quê? É só, gente, sabe? O parque da salsicha lá, cara. Não, mas não é só por isso, cara. Porque é a única coisa que passa entre as grados, né, cara? Boa. Ele fala o seguinte. Tá aqui. Tem uma torcida apaixonada e só jogar a 2 do Paulista e ficar sempre no quase. Quem volta sabia que temos os melhores times de basquete do país, bicampeão do Paulista e líder, vice NBB. Agora temos um time competitivo no vôlei, bigógico ambiente. E na bola do futebol, ninguém investe. E o pior ainda, cidades vizinhas ridículas e pequenas como Guará e Bragança tem times que oscilam entre primeira e segunda divisão, mas jogam brasileiro. É verdade isso aí, gente. Olha o escudo do Osasco aí, como é que é? Nada que empresas não cubram, né? Até o Jundia aí, como é que tem aqui o Etico. É. Ah, pois é. Pra você que quer ver o círculo do Osasco, ele tá aí no Google. E que a Globo nunca fala, né? Não são os filhos da puta. Ah, pois é. Nossa, é um mano, cara. Muito louco. O Escote do Osasco é um maninho. Faz sentido, né? É, pois é. O ele fala, obrigado pelas risadas todos os dias pra alegar meu trabalho e tudo mais. Só pra não perder o costume, vai tomando com o bigode. Que é isso, cara? Olha só. Olha o respeito que o nosso amigo Thiago tá aqui. Eu me odeio. É normal, o bigodinho também. Tá certo. Agora, última cartinha. Obrigado, Pedro Ivo Fernandes Reis, pela cartinha. Última cartinha de Lucas Saar Silva. Será que a gente deve ler? Esse é o cara que a gente nunca lê. É, sei. Não, não vamos ler não, cara. Foda-se. Ah, vamos ler. Mas ele não xingou ninguém nessa vez. Tá bom, vamos ver. Ele xingou um cara do fim, mas você vai gostar, bigode. Tá bom, então tá bom. Ele manda R10 da Massacan. Olá, amigos desse podcast que tanto prezo, menos o vendedor de acarajé. Olha aí, Torino. Nossa senhora, começou bem. Lucas Saar, belo-horizontino e ainda detentor da marca de maior número de e-mails não lidos. Já veio com as respostas antecipadas para as críticas ao mito R10. É verdade, ele não comentou o R10, né? Ele só falou que pode ser que ele não jogue o Mundial. Mas, enfim, o R10 tá fazendo até acupuntura agora, né? Fiquei sabendo. Mas, enfim. É, o acupunturista dele falou que ele joga o Mundial, pra ficar tranquilo. Tá, então tá certo. Óbvio que todos estão torcendo contra o melhor jogador de atividade da América. Opa! Nossa, claro. Mais a estrutura. Olha os haters. Galão acha que tem haters. Pô, eu tô achando, cara. Sincero. Sabe o que eu tô achando? Hã? Que quem manda essas cartas é o Brulé. Pode ser. Pode ser mesmo, cara. O Brulé, cara. Ele colocou outro nome pra pra gente ler, cara, sabe? O meu irmão, ele é o Brulé. Ele tem o maior fã-clube do Ronaldinho da América, cara. É dele. Inclusive, o meu irmão tem a bandana do Ronaldinho. E isso não é zoeira mesmo. A dentadura ele não tem? Tem também, mas ele não usa. É porque agora o Ronaldinho arrumou os dentes, né? Ele é. Ele fala o seguinte. Óbvio que estão todos torcendo contra, mas a estrutura do Atlético vai curá-lo. O cara tá aqui fazendo tratamento em três turnos. Mal deve ter tempo pra... Mal deve dar tempo pra comer essa pariga daqui. É a acupuntura que ele tá fazendo. Aliás, melhor a acupuntura do que Curirica. Ah, ah, controverso. Fora isso, estou na guarda da Copa Pelada na NET de FIFA 14. Aposto no cu do bigode que seria campeão. Olha só. Ele fala forte abraço a todos e Eduardo vai tomar no cu. Bom, um abraço pra você, Lucas Saar Silva. E eu te digo que você seria um bom sexto lugar na Copa do Pelado de FIFA. E é isso aí, galera. Terminamos a cartinha. Pra você que quer mandar a cartinha, manda pra qual endereço, bigode? Podcast. Arroba peladananete.com.br E o nosso Twitter, Torinho? Twitter é .com.br Peladanet. Isso. E viu, Ogro? Você não fala nada. Porque o nosso Facebook é facebook.com.br Podcast Peladananete. E aí, pensamos a vocês, olha, chegamos a 500, curtiu de novo, viu? Olha só, finalmente, né? Mas tá indo aos poucos, tá indo aos poucos. Aos poucos vamos reerguendo a fanpage. Então eu peço de novo a vocês que curtam essa bosta, essa fanpage. Porque a gente tinha uma fanpage, o Facebook diretou, e agora a gente quer ter de novo uma fanpage de mais de mil que a gente tinha antes. Então você tem que recurtir, porra. E se possível, por favor, dê um review lá. Faça uma análise, review, lá na iTunes Store, né? Isso, nem que seja um review do bigode, nem que seja um bacana. Isso, isso, bacana. Muito bom. Ok. Eu gosto, eu gosto, também funciona. Eu gosto, é bacana, eu gosto. Expresso opinião própria, é bem bonito, acho bacana. Bom, Bilogro, você é lá do cidadegamer.com.br, né? Isso, exatamente. O pessoal do nosso podcast de Morro Pixelado aí, cidadegamer.com.br Twitter, arroba cidadegamer. Isso, eu que inclusive furei a gravação com a Cidade Gamer essa semana. Novidade. Ah, novidade, se fuder, viu? Olha só, então você tem que se contemplar. E aí, valeu por me convidar de novo, né, bonito? Ah, é verdade, de nada aí, viu? Então é isso aí. Peraí, deixa eu falar uma coisa. Estava eu lá no Rock in Rio. Ah, é? Ah, é, eu vi o bigode. E agora sou a segunda pessoa mais famosa desse podcast, porque o Torinho não dá, né, cara? É, o Torinho é muita coisa. O Torinho é celebridade metal, né, cara? Bom, vamos falar o seguinte. O Torinho é web celeb. Aí tem a foto dele aqui no Skype, pra quem não sabe, aí ele dando uma palestra. O Torinho é o concor, cara. É. É web celeb. O web celeb é o bigode. Você sabe que o Torinho te viu pela TV, né? Você me viu pela TV, Torinho? Eu vi, cara. Eu cheguei com os caras no programa passado. Eu cheguei. Cara, eu vi um cara igualzinho ao bigode lá no Rock in Rio. Mas o cara era o bigode, pô. Ele tava lá. Eu cheguei. Não. Não, foi tu que foi dar um beijo no bondi-off, não, né, bigode? Não, não. Eu tinha no show do Mayden. Não, mas tô engraçado, cara. Porque foi numa situação que, tipo, poderia acontecer. Eu tava esperando... Vamos ser honestos que o bigode foi dietado e está sendo humilde aqui nesse momento. Não, não, não. Foi assim. Eu tava esperando o meu primo chegar com os ingressos. E eu tive que entrar com outro ingresso de outro brother só pra conseguir pegar o ingresso porque ele tava numa outra entrada, diferente. E pra poder levar o ingresso pras outras pessoas que estavam lá fora. E eu tava esperando, tipo, podia chegar o meu primo, que eu conheço, é claro, ou um amigo dele. Vai que o cara conseguiu entrar antes e trouxesse os ingressos, sabe? E eu não conhecia esse amigo dele. Aí eu fiquei nessa situação de eu não saber quem tá chegando pra falar comigo, sabe? E chega uma pessoa e fala assim, ô bigode. Aí eu falei, puta, deve ser o amigo do meu primo. Não conheço, né? Aí o cara começou a falar do nada. Não, porque eu escuto pelada na net, que não sei o quê. Aí eu falei, peraí, você não é o meu primo, tá ligado? Você não é o meu primo, tá? Aí ele falou assim, ô, foi mal, eu não cheguei falando. Não, não, escuto vocês lá no podcast, que não sei o quê. Eu não lembro o nome da pessoa, peço desculpa aí. Mas ele mora em Volta Redonda e torce pro Vasco, Victor. Ele disse que mandou até cartinha pra gente no começo do programa. Olha lá, cara. Pô, se você é um ouvinte aí que encontrou o bigode vascaíno, manda uma cartinha aí dizendo de novo. Pô, maneiro, cara. Eu levei um susto, na verdade, porque eu esperava tudo, menos alguém falar comigo sobre o pelado na net. É, pois é. Engraçado, né? Tipo, eu tô no Rio de Janeiro, no meio de trilhões de pessoas lá e alguém encontrar, sabe? Ou seja, Bon Jovi ofuscado por bigode. Verdade. E o Votorinho tá falando que me viu na TV aí, como assim, cara? Como assim? Eu vi, cara. Foi exatamente nesse último dia. Você chegou aí pro palco secundário? Aham, eu fiquei mais ou menos entre os dois, assim. Pois é, aí teve uma hora, acho que foi, não sei se foi no show do... Não lembro agora se foi no show do Destruction ou se foi no show do Angra, velho. Do Angra não, do Viper, né, que teve lá. Aham. Aí passou um cara assim, eu cheguei, cara, aquele cara ali parece muito bigode. Aí fiquei na minha, né, velho. Aí eu cheguei comentando com o vídeo. Ele falou, não, o bigode tava lá. Eu cheguei, porra, então era ele. Olha lá, as câmeras procuram o bigode, os fãs procuram o bigode. Isso que ele é o mais xingado, hein? Imagina se fosse adorado, cara. Ele ia ser... Igual de andar, a galera ia deitar no chão pra ele não pisar em poça, cara. Não, cara, mas eu fiquei assustado. Ficou assustado, bigode? Fiquei assustado. Fiquei assustado. Fiquei assustado. Fiquei assustado. Fiquei assustado. Achei, tô brincando. Mas foi... Mas assim, não, assustado eu digo porque, tipo, eu não esperava mesmo, sabe? Pô, mas banheiro, que legal. Foi legal, foi legal. Achei uma camisa do Osasco aqui pra comprar no Mercado Livre, né? Tem o Maninho desenhado, cara? Tem aí, olha aí. Igual tá caro. R$130,00 por essa porra, essa camisa. Olha só, que camisa vagabunda. Olha, é o símbolo do time, ó, Maninho, cara. Puta que pariu, muito foda. Camisa do Pido Dido, hein, cara? Tem que ter criado um mascote. Puta, que vergonha, sério. Tô com muita vergonha com essa camisa do Osasco, então eu vou terminar o pelado por aqui, gente. Um beijo pra vocês e até semana que vem. Muito obrigado por ouvirem. Nunca quero a camisa do Osasco. Se quiser me dar um presente desse, nunca dê, hein? Obrigado. Inimigo secreto pro Vitor, hein? E aí Tchau, tchau.